O que a senhora tem pra comer hoje? Só a graça de Deus. Meus amigos, o CM7 Solidário chega na Travessa Buriti, aqui no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte da capital amazonessa. Nós vamos conhecer a história de uma senhora, a Dona Cervantilha. Ela tem 59 anos de idade. Ela tem uma filha de 35 anos que infelizmente está acamada. Teve paralisia infantil e desde muito cedo tem lutado para sobreviver. Ela ligou para a nossa produção querendo que a gente pudesse ajudá-la, escutar o depoimento dela e ao mesmo tempo a história de superação e de vida. Eu te convido a partir de agora para que possamos juntos abraçar mais esta família que precisa muito da nossa ajuda. A partir de agora. Dona Cervantilha, o que a senhora tem pra comer hoje? Só a graça de Deus. Que Deus vá me dar. Eu não quero nada, nada, nada. Minha filha hoje tomou café, comeu um simiojo que a minha filha arranjou e deu pra ela. É porque eu quero é coisar, porque a situação a gente não tem, a minha filha recebe por mês, né, chegar. A minha filha sofre até fome, eu já padecia. Não tinha nem fralda pra minha filha. Toda noite eu choro pra Deus me tirar dessa beira desse garapé. Porque a situação não é fácil, não. É que me ajuda a minha filha. A minha filha também quer ter a única... É a padariazinha dela, mas ela já vendeu porque tá na mente, tá demais. A minha filha aqui sempre me ajuda. Ela não tenta a situação, a situação dela tá triste também. E aqui dentro da sua geladeira, se a gente abrir a geladeira aqui também, o que nós temos hoje? Eu só tenho aquele... Eu tô aqui, aquele arroz e um pouquinho de refrigerante, só que eu tenho. E nada mais é a graça de Deus. Que eu peço, pelo amor de Deus, que me ajude com médico, pra minha filha, com rasgo, com fralda. Porque ela precisa muito de cima de uma cama. Dona Silvantilha, a fome ela dói? Dói mesmo, porque eu choro junto com ela quando eu vejo que ela não sabe que tem. Aí eu choro junto com ela, quando eu vejo a minha filha chorando com fome, eu abraço e choro com ela. Quando a senhora não tem pelo menos um pão de cada dia ou tem um café pra dar pra ela? Aí eu choro mesmo, porque ela me deu vontade de tirar a minha vida. Por causa dessa minha filha eu faço tudo. Já vendi até a minha roupa. Ela é só a vez, tem. A minha roupa eu vendo, calça. A minha filha trabalha com brechó, quando não vende, ela sai vendendo por 5 reais, 10 reais, uma blusa. Aí que ela... que nós come. Dona Silvantilha, o que a senhora tá precisando agora, de imediato? Leite, massa pra ela, fralda e outras coisas. Comida pra fazer sopa pra ela. O que puderem fazer pra mim, eu peço, pelo amor de Deus, que me ajudem. Dona Silvantilha, o CM7 Solidário, pelo menos, veio amenizar o seu dia. A gente trouxe aqui pra senhora duas cestas básicas que eu quero entregar pra senhora aqui. Eu sei que não vai resolver o problema, mas nós estamos fazendo aqui a nossa parte, até porque são vocês que nos dão audiência. E são vocês que sempre estão ali no celular, muitas vezes, mas estão precisando de muita ajuda. É o mínimo que a gente pode fazer. E que a senhora, pelo menos, ameniza o seu sofrimento nos próximos dias. Obrigada, agradeço muito a Deus, porque eu nunca esperava, eu disse que um dia, quando eu vi a televisão, eu disse que um dia eu vejo Deus a me abençoar, que esse pessoal venha na minha casa. E foi o dia que hoje Deus me abençoou. Eu disse pra casa até que a senhora era muito bonita. Obrigado pelos elogios. Bom, meus amigos, o CM7 Solidário faz a sua parte. O caso da dona Silvantilha aqui é um caso de centenas e centenas de famílias que estão aqui em nossa cidade e também no interior do nosso estado. O que a gente pede agora é que, ao invés do like, que você possa entrar em contato com ela, possa ajudá-la de qualquer forma. Leite, massa, um fogão que talvez você não esteja mais precisando, esteja querendo vender. Doe, ventilador, quem sabe aí alguns meses de cestas básicas, fraldas. Tudo que vier será de bom coração. Então vamos fazer a nossa parte, vamos unir as nossas forças, vamos abraçar principalmente o povo que mais necessita e que todos os dias choram, muitas vezes, por um prato de comida. Nós estamos aqui fazendo o que é o nosso dever, a nossa missão, de matar a fome daqueles que mais necessitam. Então contribua, faça a sua parte, compartilhe a nossa transmissão, deixe seu like, mas acima de tudo, entre em contato com ela. O número de telefone está aparecendo aqui. Então entre em contato, faça a sua parte, verifique de que forma você pode, que você pode ajudar essa família que tanto precisa aqui na área da Zona Norte da capital amazonense. Nos próximos dias estaremos em outro ponto na cidade de Manaus contando mais uma história. Portal ITV CM7 Brasil, Manaus e o mundo, cabem aqui. Tchau. 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 Tchau.